Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo de tudo bem com vocês, espero que vocês estejam bem, também estou bem, eu sou o Igor, rapaziada, olha só, chuvinha boa hein, graças a Deus, ai, tava precisando, o tempo aqui tava igual um clima de praia, olha lá, já caiu pra 18 graus e uma chuvinha boa caindo, cara, é o seguinte, bora fechar esse carro no seu filme, hoje um dia favorável, né, vai ficar bem aconchegado, chuvinha caindo e tal, bom demais, tô chegando aqui já na loja do meu parceiro Nivaldo, espero que ele esteja aberto já, porque eu marquei com ele 9 horas e agora é 8h20, caí da cama hoje, eu falei, ah, velho, vou lá de uma vez que eu tô tentando ficar deitado mais não, e aí, ah, já tá aberto, olha lá, a lojinha dele lá, show de bola, gente fina, galera, é o seguinte, inscreva-se no canal, tem dois vídeos por dia, vídeo novo todos os dias, então, dá uma moral aí, velho, inscreva-se aí que quando a gente bater 50 mil inscritos, vamos ter Honda Civic G9 manual turbaço aqui no canal, e é isso aí, hoje é dia de instalar esse filme no Civicão, acompanhem, vocês vão acompanhando aí a instalação e depois o resultado final, agora com as rodas Black Piano, eu acho que vai ficar legal, velho, vai combinar bastante, então é isso aí, bora! Olha aí, galera, as rodinhas O trampo ficou da hora, velho O verniz ficou assim Olha o espelho, galera Olha isso aqui E eu peguei chuva lá, já tá tudo sujo, ó Olha o brilho, ó Ficou da hora o trampo, velho Muito bom mesmo Igual eu falei, parece que foi o profissional que fez Não deu nenhuma escorrida A tinta ficou esticadinha Não ficou aquela tinta cheia de craquelado, sabe? Ficou esticadinha Ficou uma tinta fina Não ficou aquele serviço grosseiro Gostei demais Demais, demais, demais Agora, fechar no preto E ver como é que vai ficar, né? Eu acho que vai ficar massa Daqui a pouquinho eu vou olhar com o Nivaldo Pra... pra pestana aqui O que que ele tem Se ele tem o adesivo Se não tem Aí se não tiver Vamos ter que deixar pra depois Mas é isso aí, velho Bora! Vai começar o trampo ali agora Né? Eu fiquei com medo da chuva estragar as rodas, velho Mas já tem aqui umas... Mais de doze horas, né? Eu acho que não vai ter problema, não Olha lá Tá bem seco já E é isso aí Bora! Aí, galera O trampo tá andando E assim já tá no jeito pra colar Que é a praça Já tá no jeito Aí Show, hein? Aqui assim, ó Vocês lembram que tinha umas colinhas aqui e tal? Velho Se o filme tava aqui Era tão ruim Mas tão ruim Que ela colou por cima aqui E ficou zero Sumiu o negócio Ele era muito, muito fininho A gente Até achou que ia ter que desmontar esse bagajito aqui Sei lá como é que chama isso Essa peça aqui, né? A gente achou que ia ter que desmontar ela, velho Aí Falando assim Ah, não Vamos desmontar Não, que isso aqui não vai dar um trabalho danado pra fazer Pra desmontar Vamos arriscar Aí, arriscando Deu certo Então fica a dica aí Se você quiser Tiver Vocês viram, né? Quem viu aí antes Sabe Do que que eu tô falando É tipo aquele resquíciozinho de seu filme Fininho, sabe? Não é bem aquela cola Porque a cola fica branca Mas quando é aquele resto de seu filme mesmo Aí É porque tem gente que até cola Um em seu filme em cima do outro, né? Porque como ele é tudo preto Aí não dá tanto Tanto B.O. Mas é isso aí, velho Olha a traseira do carro Já fica bem mais invocado, né, velho? Ó Nossa, ficou animal com as rodinhas pretas, hein, velho? Ficou bonito Tô todo pra lavar ele Só que agora Chovendo, né? Ó O tempinho aqui tá fechado Fechado, fechado Não tá com cara que vai abrir, não Aí é isso aí Agora vamos Trampo, trampo tá andando Né? E A gente vai acompanhando aí Assim que for caminhando mais Eu mostro o processo Ah, só mais uma coisa Sobre o A plotagem aqui A gente tava conversando E dá pra fazer Só que É Não Provavelmente não vai dar pra fazer hoje, tá? Porque eu tenho um compromisso daqui a pouco E o Nivaldo tá agarrado também Então Mas provavelmente depois eu vou voltar pra fazer Tá? Porque, velho Não tem jeito Tá lá Agora Nem terminou de instalar ainda E já tá Um negócio gritante Esse cromado aqui Esse cromado ele é Enjoado Aí uma outra dúvida Que a gente tá Se coloca black piano Ou se coloca Um adesivo acetinado liso Né? Que é um preto fosco liso Pra ficar igual a essa peça aqui Aí ficaria tipo uma coisa só Né? Porque se a gente colocar o black piano aqui Vai ficar o mesmo problema Da grade Aqui, ó A parte original aqui É acetinado E a parte aqui É black piano Aí fica dois tons Eu não curto muito isso Eu gosto de uma coisa mais uniforme Que parece mais original Então aqui Provavelmente Eu vou colocar um acetinado Né? Nessa Nessa pestana aqui Até mesmo pra Pra combinar Com essa Com essa parte aqui Tá vendo? Eu não sei, velho Eu não sei É porque o problema do acetinado Que aí vai parecer que é plástico, né? Vai parecer que é plástico Ou black piano Como é? Não sei Eu teria que ver Eu queria ver Outro carro Pra mim ver Ter uma ideia Porque igual Eu achei que o meu tava bom Mas aí quando eu vi o Civic do Klaus Que é preto fosco Aí eu falei Não, velho O preto fosco fica bem melhor Aí eu queria ver Um carro Um Civic Eu vou sair na rua Procurando um Civic Que tem isso aqui Plotado Pra ver Se eu acho alguma coisa Ligou as lanternas Olha o visual já Bonito Bonito Bem bonito Então é isso aí Bora Bora render o trampo aí Se tiver pronto Eu mostro pra vocês Como é que ficou Aí rapaziada Até que enfim, né? Pronto Olha aí Novo visual do Civicão Bom, agora vocês estão vendo As rodas, né? Claras, né? Durante o dia aí E estão vendo também O carro com o que eu fiz O filme Cara, que diferença Esse filme colocado Por um profissional, né galera? Nossa, velho Ficou bonito demais Demais, demais, demais Muito bonito Olha só Vocês lembram que Quando a gente colocou O nosso aqui de trás Se virou um caos Bolha pra todo lado Risco Não sei o que Aí, ó Perfeito 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 Olha só Show, né? Eu falo Esse é um trampo Que eu passei a valorizar E muito Tá? Esse é um trampo Que eu passei a valorizar E muito Porque É um trampo Que É única e exclusivamente Feito Pela técnica Incrível Incrível Ah, e as rodas Queria mostrar Pra vocês As rodas Limpas, né? Só que Olha só Já tão bem sujas Que eu peguei chuva Hoje Mas, velho Olha só As rodas tão imundas Imundas Ó A sujeira A sujeira que tá E olha o brilho Que tá mesmo suja Galera Cara Tá brilhando De um tanto Que vocês não tem noção Olha isso, velho Olha isso Ó Mesmo suja Tá dando pra me ver Aqui, ó E Olha que da hora, velho Ficou muito bom, galera Esse trampo aqui Realmente Foi um trampo Diferenciado, velho Diferenciado mesmo Agora Esperar o tempo firmar, né? Eu acho que esse final de semana Vai ser todo assim Dar aquele trato Nossa, o carro ficou mascarado Com essa roda preta É Realmente ficou A roda preta black piano Ficou melhor do que a preto fosco, tá? Ficou bem mais Assim Combinou mais com o carro Ficou tipo mais moderno, sabe? Ficou mais moderna a roda black piano Ela Ela preto fosco ficou bonita Só que ficou bonita assim Meio sem charme Ela black piano não Ela black piano Ela dá um toque mais sofisticado Gostei, velho Gostei de verdade Gostei de verdade Infelizmente Eu queria ter colocado na frente Mas não foi possível Justamente Pelo motivo Que eu falei com vocês Eu fiquei com medo De colocar na frente E cair muita água Lá dentro do painel Sabe? Aqui nessa greta aqui Depois começar a dar problema E tal Então eu preferi Não fazer Pra não arriscar Olha só Como é que ficou por dentro O bom é que esse carro É todo preto por dentro Não é, velho? Olha aí Nossa, fica aconchegante demais, velho Ó Fica muito mais aconchegante Desse jeito Do que com vidro claro Por causa desse teto preto O couro preto Fica show Né Tô doido pra lavar o carro agora Agora que precisava Estar calor Não tá Mas tá bom Não vou reclamar não Mas galera Eu quero saber O que vocês acharam E aí, velho? Com isso filme Sem isso filme Roda original Roda black piano Olha Eu pra ser bem sincero Eu acho que o carro Ficou mais bonito assim Com a roda black piano E com vidro escuro Tá? Eu gosto de vidro claro E tal Mas Como esse carro Ele tem Esse tom meio escuro Esse cinza escuro E o interior dele é escuro também Não é nenhum interior Uau Que interior bonito Não é nenhum interior caramelo Nada do tipo Eu acho que Esse carro Ele combina bem Principalmente agora Com a grade, né? Com a grade preta Olha só Ficou ornando bem E cara Eu achei que ia dar muito Contraste Esse cromado aqui Mas não deu não, viu? Sinceramente Eu achei que ele ia se destacar mais Vamos ver Quando a gente limpar o carro Porque ele tá sujo, né? Ele tá Aqui, ó O carro tá muito sujo Ó Olha só O carro tá Tava empoeirado E choveu Aí fica meio Meio turvo Sabe? Então assim Ele não tá limpinho não Vamos ver depois que lavar Se ele vai continuar assim Se ele vai continuar assim Ou se vai Ficar muito cromado Se ficar muito cromado A gente vai colocar o adesivo Deixar full Chromo delete Né? Porque agora a única parte cromada Que tem no carro É essa pestana aí O resto tá tudo Black piano É ou não é? Bom, então é isso Mais um upgrade realizado Agora sim, velho Tá? Finalizado O Civicão aqui Já tamo aí Galera Seguinte Eu tô, velho Já em busca do carro Mas tá difícil Eu quero um projeto legal Eu quero comprar um próximo carro Legal de assistir Então eu tô tomando muito cuidado Tô escolhendo com muito carinho Então tenha um pouquinho de paciência, velho Fortaleçam aí enquanto isso Tô trabalhando Muito em breve Vamos ter um carro novo aqui no canal Pode ficar tranquilo Beleza? Então é isso Até daqui a pouco Até o próximo vídeo Valeu É nosso